Me se passa perto, trabalho cada um tempo Tudo nada certo, na volta hoje é o mais Conserto tudo cura e bem, junta de algum grana Poco um puno no teto, no nego não é bem ficar Eu te falo constantemente, a mim tem outro amante Que a pressa de no relação, só se ocupa o papo a passar tempo É nada na minha nome, sempre, mas que não consegui A voz sente, dizer fofocas baratas, custas pulunho no trato Deixa o mundo papia, como é que declarou Operante público, não o vi que é de Facebook Salimu itu sumunyu kumimoza Kinoite kami kubono pa sona Naka sabala, tambi Kanadisha pangonta mitida Miss you, milay, miss you, nyalay Bilay, bilay, miss you, nyalay Miss you, nyalay, nyalay Eu gosto de ti Tu gostas de mim O resto não importa Tu gostas de mim Eu gosto de ti O resto não interessa Não interessa Não interessa Não interessa Não interessa Tudo na boca Tá agradando Tá dando a minha vida Pra ficar com o bo Kame se o tru da mão Sob o carinho Se tu tá aquecim Milay Bilay Miss you, nyalay Shit Un salunyu manha sentido sa sona, bo Minha trabalho faci com que indistancié de bo Buingas que leban Eles que noticin Na próxima ubiazina ser do tipo si socorra Jato privado Caro blindado Charuto bin de Cuba Obrigado Raul Na telefone na papel que maquiçal Enganhei ele só na Senegal Tente parabenizal É mesmo assim assim que vida de uma plata Cada semana assim na cheque enganha plata Magic Johnson Anonoriku ya Diz a niggas Pai bifantou com boca racha Minha saliva caro Cada disparo E preço de um caro É niggas que está por parar no bar Cumpra a minha resposta Cá preciso aposta Eles digam da bosta A minha casca grossa Lagartixa capudim Dico crocodilo Cu tudo sem fofoca Lindo contínuo ali sequido Rappero má querido Cu mata cubiçada A minha padira estrela Nunca cana Perde brilho Miss you, nyalay Miss you, nyalay Bilay Bilay Miss you, milay Miss you, nyalay 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 Mercy Minha Pá Nyalay Má Obrigado.